Oi pessoal, tudo bem? Ai meu Deus do céu, coloquei minha tabinha aqui pra mostrar pra vocês, lá vem o bigode. Bigode, não posso plantar você! Tudo que você coloca tem que deitar em cima. Gente, eu coloquei essa tabinha de sessão do campo aqui e quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô com esses bubofilos, na verdade é aquele bubofilo falainópolis, é aquele grandão, sabe gente? Deixa eu virar aqui pra vocês, ele tá saindo, eu comprei umas mudas, elas eram bem pequenas, agora já estão bem grandes, peraí. Bubofilo falainópolis becari, bubofilo falainópolis becari. Gente, essa aqui é uma planta muito bonita, muito bonita mesmo. E olha só, eu comprei elas bem pequenininhas, aí saiu uma folha, duas folhas, olha o tamanho dessa folha, gente. E aí, agora vem a outra, todo mundo vai ter que subir em cima da tabinha que eu pus aqui. E aí, tá saindo umas folhas já bem grandes, então eu vou ter que replantar eles, né? Olha o tamanho disso que tá saindo aqui, ó. Porque, gente, se perder uma planta dessa aqui, é um... Nossa Senhora! Essa planta aqui é muito difícil a gente achar pra comprar. Ou você compra corte com alguém, né? Eu já tinha procurado corte pra comprar, mas o corte saiu um pouquinho meio caro pro meu bolso, né, gente? E aí eu achei as mudas pequenas, comprei, né, estão aqui comigo, né, ó. Eram seis plantas, né, agora só tem cinco... Não, seis não, comprei oito, né, que tem uma caixinha com oito mudas. Aí vendi algumas, aí ficou essas daqui, ó. Aqui onde elas estão, gente, eu acho que aqui tá pegando um pouco mais de sol pra vocês verem. Elas estão ficando meio que amareladas. Eu vou ter que tirar elas daqui. Todas elas já saíram fora do vaso, ó. E aí eu vou ter que replantar. Aí eu tô na dúvida, né? Replanta aqui nessa tabinha, né? É... Eu não sei se eu planto no tronco, se eu planto numa taba, se eu planto em cachepô. É onde que eu vou plantar, porque essa aqui eu nunca replantei. Aí eu fico enrolando, né, que eu tenho medo de replantar e ela morrer. Ai, gente. Eu não tenho como mostrar aqui a floração de vocês, porque eu não sei editar vídeo. Mas eu vou deixar o nome dela escrito pra vocês pesquisar, tá? Sobre ela, tá? Quem quiser deixar aqui também uma... Se alguém tiver plantada, quiser mandar foto pra mim ver, eu vou deixar meu WhatsApp aqui abaixo, né? Pra mim ver como foi que vocês plantaram, a de vocês. Tá? Porque eu vou ter que replantar, né? De todo jeito, gente. Olha essa aqui. Eu vou ter que replantar. Não tem mais pra onde correr. Ela já não cabe mais no vaso, né? Já não tem mais nada aqui pra elas. Então eu vou ter que replantar de todo jeito. Todas elas estão saindo fora. Olha aquela ali. Olha essa. São novas brotações que estão vindo, né? Olha ali, broto. Broto, né? E essa planta é linda, maravilhosa. E ela fica grande, tá, gente? Muito grande. As folhas dela são imensas. Ó. Então, esse aqui, como eu falei pra vocês, é o bubofilo, né? Eu adoro bubofilo. Esse aqui eu queria muito. Aí tô aqui cultivando, né? Vou tirar uma muda pra mim. As outras eu vou colocar à venda, tá, pessoal? Quem for querer, é só me chamar, tá? Ah, eu vou colocar uma na rifa. Gente, eu tô fazendo rifa toda semana no meu grupo do WhatsApp, na linha de transmissão. Quem quiser participar das rifas, pessoal, eu abro rifa hoje, segunda-feira. É, assim, eu coloco à venda hoje, segunda-feira. E o sorteio sempre é no sábado, tá? Então, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo. Vou deixar dois números, tá, gente? O meu e um do meu filho. O meu filho agora vai me ajudar com as rifas, né? Porque ele tem mais tempo e eu acabo atendendo só à noite, né? À noite é o horário que eu tenho mais tempo pra atender o WhatsApp. É, acaba tumultando um pouquinho. Mas aí ele vai estar atendendo também. Então, ele vai estar me ajudando com as rifas, tá bom? Eu vou deixar o meu WhatsApp pra vocês. Quem tem dessa planta, tiver cultivado, quiser mandar pra mim como foi que tá cultivando ela, pra mim poder ver. Eu já fiz pesquisa sobre ela, mas, assim, eu não achei muito conteúdo, não, né? Algumas pessoas mostrando a planta em si, outros falando em inglês, falando... Eu não... Pra mim tem que ser em português, né? E... E bem amadinho. Então, eu não achei muita informação. Mas quem tem ela e quiser mostrar pra mim o cultivo, eu agradeço. Viu? Ah, Fran, eu plantei assim. Eu plantei só na tábua, só no tronco. Plantei no vaso, no cachepô, foi certo, né? Eu agradeço. Porque essa planta aqui não dá pra gente plantar e perder, não. Essa aqui não dá. Aí, aí. Pessoal, então, ó. Vou colocar uma na rifa. Eu vou ver uma aqui, vou colocar na rifa, tá? Não sei se eu pego essa grandona aqui. Né? Olha essa, gente. Que coisa mais linda. Olha. Ó. Olha isso. Olha que coisa linda. Acho que eu vou pegar essa aqui pra rifa. Essa aqui tá com a folha já... Ó. Folha maior que minha mão, já. Vou pegar essa aqui pra rifa, tá, pessoal? Porque quando eu for embalar ela, eu não vou ter perigo de quebrar o broto novo. Esse aqui, ó. Os brotos já saíram pra fora. Olha lá. Né? A gente tem que pensar em tudo, né? Então, essa daqui tá bem grande também, ó. Ó. Vou colocar essa aqui na rifa, gente. Ó. Vai ser uma rifinha de papel, tá, pessoal? Pra vocês escolher os nomes. Não vai ser digital, não. Porque digital, às vezes, é... Acaba... É... Pra mim é bom digital, porque eu acabo vendendo bastante nomes, né? Na digital. Mas aí, pra quem compra, às vezes, fica mais difícil de ganhar. Porque tem que competir com muita gente. Então, eu vou colocar numa rifa de cem nomes, né? Porque aí eu vou sair ganhando. E quem compra também, vai sair ganhando também. Porque não vai ter muita gente na rifa, né? Então, vai ser uma rifa de cem nomes, tá bom? Eu vou colocar a dez reais cada nome. E o frete é por conta do ganhador, tá bom? Não vai ser uma planta muito, ó. Tá? Então, o frete não vai ficar tão caro, tá? E... E aí, vai, gente. Essa planta aqui é magnífica. Pesquisa aí pra vocês verem que planta que é. Como que é a floração. Qual é o valor dela no mercado, tá? Essa planta aqui, gente. Ela já é uma planta já... É... Considerada, acho que pré-adulta. Faz tempo que eu tenho ela, tá? Então, assim que eu tirar ela daqui, que ela desenvolveu, eu acredito que ela já floresça, tá? E já faz um bom tempo que eu tenho essa planta. Então, ó. É uma planta já grande. Não é uma mudinha pequenininha, tá? Não é mudinha de centímetro. É dez centímetros. Quando eu comprei ela, ela era bem pequenininha, né? Ela era assim, gente. Bem pequenininha assim, ó. Agora ela já tá bem grande. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp, tá? Pra vocês entrarem em contato, tá? Quem quiser participar das minhas linhas de transmissão, só tá me chamando, tá? Participar de grupo de venda, tudo, é só me chamar, tá bom? Então, faz tempo que eu não coloco rifa aqui no canal, né? Hoje eu vou colocar dessa... Desse bubofilo, fala em nopes, becari, tá? Então, é isso aí. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.